Se eu uso lona por não ser o local coberto, eu uso a lona sendo coberta ou descoberta o local. A lona, o objetivo dela não é proteger de sol ou chuva, na verdade, se for chuva, até protege. Mas a verdade é que a lona, quando coloca a lona em cima do bloco, é como se a gente estivesse simulando uma estufa. Como se fosse aquela cura, chama cura por enclausuramento. Aquele, vamos supor que é um efeito estufa, você põe a lona em cima do bloco e a reação do bloco, ele esquenta, ainda mais utilizando o CP5, ele esquenta, começa a suar a lona. Pessoal, só passar um recado rapidinho aqui, se você está gostando desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser lembrado quando eu postar novos vídeos. Beleza? Bora dar produção e bora voltar para o vídeo. E aquele calor dele, ele bate na lona e volta, mantém o bloco sempre úmido ali, hidratado, ele não deixa perder essa hidratação do bloco. Então isso faz com que o bloco, seu bloco, ele fique extremamente resistente. A cura com a lona é a cura mais barata e mais eficiente que tem. Outro jeito seria jogando água, eu faço dos dois jeitos, dependendo da situação e do objetivo que eu quero, às vezes eu jogo água ou às vezes utilizo a lona. Então, às vezes, no fim de semana, eu vou ter que escalar um ajudante para ir lá molhar os blocos no fim de semana. Eu não faço isso, eu boto a lona na sexta-feira e depois eu tiro só na segunda-feira. Eu não pago a resta para ninguém para poder ir lá na minha fábrica molhar o bloco, não tem necessidade de usar a lona. Música Música